O barudinho que tá aí de billy então é esse Vai ter alguém aqui perto Vou atrás do outro Nossa, parece um do mapa No armário, será? Agora eu vou tomar no máximo com o genro Vai ter que me salvar agora Vou aproveitar esse outro gancho Vou sair daqui Vou sair daqui Vou sair daqui Vou sair daqui É prazer Tô cego Tô cego Perdi ele pro segundo Salvaram ele de novo Vou sair daqui Vou sair daqui Vou sair daqui Ele até o corpo Acho que é Acho que é um lugar bem safe Acho que tinha voltado Vou sair daqui 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 Essa brava é de lado de cima Para dar Vou sair daqui Vou sair daqui Ô Tudo bem? Eu vou ter desviado, se tu fosse por cá, se tu fosse por cima E ele já saiu do armário Foi um bait Eu acho O cara vai ter que me salvar Eu não posso usar a janela, acho que ele vai ter que usar a janela Deve estar vindo O cara tem que estar aqui 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 O cara tem que ser O cara tem que estar aqui O cara tem que estar aqui O cara tem que estar convosindo